Uma embarcação de carga ficou à deriva no mar, a cerca de 175 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. A embarcação, chamada Burra Leiteira, veio a Fernando de Noronha, descarregou a carga e, no caminho para Natal, ficou à deriva. O chamado por resgate aconteceu na manhã da última quarta-feira. O navio-patrulha Grajaú da Marinha do Brasil foi enviado ao local informado. A marinha conseguiu resgatar na quinta-feira todos os oito tripulantes do barco. Eles passaram por atendimento médico e apresentaram um bom estado de saúde após a conclusão da operação. O inquérito administrativo vai ser instaurado para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.